Procurando inspiração numa culinária muito cheia de sabores, a culinária francesa, hoje você vai aprender a fazer uma sopa deliciosa, que além de nos aquecer lindamente no tempo frio, também nos proporciona momentos deliciosos de sabores. A receita de hoje é sopa de lentilha com salsichão. Veja como fica apetitosa. Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Venha comigo, vamos fazer a receita. Aqui eu tenho lentilha que eu já lavei e agora eu vou reservar. Eu tenho bacon, eu vou tirar essa capa mais dura que ele tem. Se você gosta, você deixa a capa dura. Agora vamos cortar o bacon em pedaços pequenininhos. Vamos colocar numa tigelinha. Agora vamos picar a cebola. A cebola também pica em pedaços bem pequenininhos. Você pode também, se quiser, você pode ralar a cebola. A cebola já está cortadinha. A batata também vamos picar em pedaços pequenos. A batata também já está picadinha. Vamos descascar a cenoura. Todos os produtos já foram higienizados. Bem lavados, deixados no hidrocloro. Agora eu vou cortar a cenoura em rodelas. Eu vou cortar as rodelas em quatro partes. Pronto, a cenoura também está cortadinha. Vou descascar o alho. Agora eu vou fatiar o alho. O alho já está fatiado. Agora eu vou picar o alho poró. Você pode usar tanto a parte branca, quanto a parte verde. Eu uso as duas partes. Vou cortá-lo em fatia primeiro. Agora eu vou pegar as fatias e vou cortar em quatro. Olha, o alho poró já está cortado. Esta parte que sobrou aqui, eu vou deixar para usar na sopa de amanhã. Aqui eu tenho o salsichão. Eu não encontrei o salsichão comum. Então eu comprei este aqui, que é com picles e azeitona. Você pega o salsichão, eu dei uma ferventada nele, tira a pele. Depois de tirar a pele, eu vou cortá-lo em fatias, não muito grossas, mas também não muito finas. Depois eu corto as fatias em pedaços menores. Corto em três aqui. E corto em três de novo. É bom soltá-los. Se tiver pedaços muito grandes, você corta mais uma vez. Pronto, e vamos soltá-los. Olha, o salsichão está cortado. Uma colher de azeite. Vou ligar o fogo. Pode deixar esquentar um pouco. Vou colocar o salsichão. Eu vou dar uma fritada de leve no salsichão. Porque daí ele fica mais saboroso. Pronto, olha aí. Já demos uma fritada ligeira no salsichão. Vamos reservar. Vamos preparar o caldo de carne. Eu tenho nesta caneca aqui, dois litros de água. Vou pegar o tablete de caldo de carne. Já vou esfarelar aqui. Agora vou misturar aqui para dissolver o caldo de carne. Isso é coisa rápida. Já dissolveu. Os dois tabletes já dissolveram. Desliguei o fogo. E vamos reservar. Nesta panela aqui, nós vamos fazer a sopa de lentilha. Primeiro vou colocar aqui o azeite. Vou ligar o fogo alto. Vou colocar o bacon. E vamos deixar o bacon fritando aqui. De vez em quando dá uma mexida. Vou colocar a cebola. Vamos refogar a cebola. Até ela começar a ficar transparente. Olha aí. A cebola já começou a ficar transparente. Vou colocar o alho. Vou colocar o alho poró. Vou colocar a cenoura. Vou colocar a batata. Vou colocar a lentilha. E agora vou colocar o caldo de carne. Vou colocar a folha de louro. Eu vou esperar ferver para tampar a panela e baixar o fogo. Daí vai deixar cozinhando. Porque a lentilha tem que ficar mole e tem que cozinhar também a cenoura. O alho poró. Olha aí. Começou a ferver. Eu vou tampar a panela. Vou baixar para fogo mínimo. E vamos deixar cozinhando até a lentilha ficar bem macia e a cenoura também ficar cozida. Vou alterar a folha de louro. Vou colocar a pimenta do reino. Vou colocar o salsichão. Agora vou provar o sal. Vou colocar só mais um pouquinho de sal. Vamos misturar bem. Olha aí. A sopa está pronta. Se você gostar de sopa com um pouco mais de caldo, nesta hora aqui você coloca mais um pouco de caldo de carne ou simplesmente de água. E deixa ferver mais um pouco. Para mim, ela já está no ponto certo. Olha só. Olha como ficou linda a nossa sopa. Você pode decorar com um pouco de salsinha. Ou então você pode colocar salsinha no prato na hora de servir. Eu vou colocar um pouco de sopa aqui. Vou polvilhar com salsinha. E agora vamos provar esta delícia. Ficou excelente. Quero mandar beijos para Thaís Silva, de São Paulo. Beijos, Thaís, para Arianna de Souza Novaes, de Catu, Bahia. Beijos, Arianna, para Mara de Porto Feliz, Estado de São Paulo. Beijos, Mara, para Bianca Alves Bruxado. É sua filha Ana de Palhoça, Santa Catarina. Beijos, Ana. Beijos, Bianca. Para Deise Clemente, de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Beijos, Beijos, Deise. A pedido de José Batalha, beijos para Clécia Morena e para seu neto Enzo, que fazem aniversário no mês de agosto. Beijos e parabéns, Clécia. Beijos e parabéns, Enzo. Um abraço, Batalha, para Silvia Sampaio, de Diadema, Estado de São Paulo. Beijos, Silvia. Para Tânia Suede e sua filha Lorena Suede, de Salvador, Bahia. Beijos, Tânia. Beijos, Lorena. Para Luzia Fernandes e para a cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Beijos, Luzia. A pedido da Luzia, beijos para toda a população de Petrópolis. Para Sueli Queiroz. Beijos, Sueli. Para Mariângela Caldas, de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Beijos, Mariângela. Parabéns pelo seu aniversário que aconteceu no dia 1º de agosto. Muito obrigado pela participação e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei, essa mãozinha com o polegar voltado para cima. Inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Eu quero agradecer muito a gentileza da sua atenção e pedir-lhe que não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos. Desejando que estejamos sempre na paz de Deus, eu quero dizer o tchau para vocês. Tchau. 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 Tchau.